A festa do Felipe Smith A Peppa vai a uma festa do Felipe Smith Olá Zoe! Oi Peppa! Bem-vindo à festa do travesseiro! Amanhã de manhã eu venho te pegar. Tchauzinho Peppa! Tchau! A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram. Olá pessoal! Olá pessoal! Eu trouxe TED! Pão! Azul tem um macaco. Cusão gostoso! A Emily tem um cacadão bonito! A Suzy tem um doente! E a Rebeca tem uma gostosa! O Sr. Zebra está assistindo televisão. Que viagem é essa, velho! Agora tá melhor! Eu estava assistindo aquilo. Foda-se! O Papai Zebra agora vai dormir. Ele tem que acordar cedo para entregar o correio. Muito bem, Mamãe Zebra. Não durmo muito tarde. Boa noite, Mamãe! A Peppa e suas amigas vão entrar no seu... PINTO! As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só pra menina grande. Seu curro, mano. Oh, mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom, mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Não se preocupe. Mano, eu estou tendo aula. Olha! Para com essa porra aí, meu irmão! Voltem para o seu saco de dormir. Vamos fazer o que agora? Muito sexy! Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro e é sempre a meia-noite. Mas o que é um banquete? Não interessa pra você, palhaço. Nós comemos coisas em segredo. Eu sei onde tem comida, mas não podemos fazer barulho. Suzy! Shhh! Peppa! Silêncio! Onde é que eu estou? A Mamãe Zebra acordou. Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo. Vamos sim! Ihhh! Fudeu! Vamos acordar o Papai Zebra. Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu! Eu também! Eu começo! Vou contar uma história que aconteceu comigo. Mais cedo ou mais tarde, pode acontecer contigo. Me chamaram pra uma festa, achei muito bacana. Pra minha surpresa, só falavam coisa estranha. Agora é a sua vez, Peppa. Filho da puta! Ela morava na floresta. Era muito linda mesmo. E tinha uma vara de condão. Adorável. É a sua vez, Emily. Diz o que aconteceu depois. Bom, eu não sei o que dizer. Pode dizer qualquer coisa, Emily. É, só não pode ser uma coisa chata. Está bem. Então a fadinha encontrou um monstro grande, que fez... É desgraça! Eu quero dormir, porra! Um, what you say, um, that your only men will... Desculpa papai, é uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou o su Um pinto Andou nos seus pés enormes E ele disse O senhor zebra fez todo mundo Bazar na cara Bazar na cara